A Etec é uma empresa que visa fornecer cálculo estrutural das estruturas de concreto, metálicas e madeiras e nós atuamos no mercado já há 40 anos desenvolvendo esse produto. O cálculo estrutural é nada mais é do que você fazer com que a sua arquitetura funcione, ou seja, o arquiteto desenvolve o projeto definido os ambientes, onde há sala, onde há cozinha, os dormitórios e nós colocamos a estrutura nisso, seria mais ou menos como se um pintor desenvolvesse uma tela e a gente coloca a moldura, a gente coloca algo que sustente aquela edificação. A Etec ao longo desse tempo já desenvolveu 5 mil projetos, não só na região de Ribeirão Preto como em todo o Brasil. A Etec atende arquitetos, construtores e consumidores finais. Sejam eles construtores, pessoas que estão querendo construir suas próprias residências ou até mesmo os arquitetos que constroem para seus clientes. Inicialmente, nós recebemos a planta de arquitetura, na qual vai servir de base para o desenvolvimento do projeto estrutural. Com essa análise primeira, a gente chama de pré-forma, é apresentada aos clientes ou com os arquitetos. Essa é a primeira ideia do que é feito em estrutura. E nós fazemos uma reunião de compatibilização, ou seja, mostramos em 3D a nossa estrutura, já compatibilizada com a arquitetura. A Etec trabalha com uma equipe de engenheiros e projetistas de alta performance. São profissionais capacitados e muito experientes para que seja desenvolvido o melhor projeto estrutura. Bom, eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia, onde também na sequência já fiz um mestrado na área de estruturas, precisamente em cálculo estrutural. E já há 18 anos eu desenvolvo projetos estruturais nestas áreas de concreto, metálica e madeiras. E também somos muito ligados ao meio acadêmico. Então eu leciono na Universidade, já há 14 anos, e há 4 anos nós coordenamos um curso de pós-graduação aqui em Ribeirão Preto. É fundamental essa ligação com o meio acadêmico, porque ela faz você ficar cada vez mais atualizado, você gera um grupo de, além de amigos, de clientes, e isso força você a estar sempre estudando e aprimorando as suas maneiras, seus métodos de cálculo. O sucesso da Etec é um conjunto onde nós desenvolvemos em equipe, sempre, todos os nossos projetos, e aliado com o meio acadêmico, nós temos condições de oferecer, então, o mais atual processo que há em termos de cálculo, em termos de normas técnicas, em termos de projetos de estruturas. Sou muito realizado com a Etec, costumo dizer que eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, simplesmente pelo prazer de trabalhar, né, pra nós aqui não temos final de semana, ou feriado, ou horário, sempre que solicitado a gente está em atendimento, né, justamente porque a gente gosta daquilo que a gente faz. Tudo que é feito com dedicação e com amor não é nenhum trabalho, é realmente um prazer pra fazer. E se você quiser saber mais, o que você precisa pra fazer o cálculo estrutural e realizar o seu sonho de construir, acesse nosso site, etecengenharia.com.br Música 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 Música